Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aconteceu alguma coisa, filho? Por filho... O que aconteceu? Enclame o odio, vem. O que foi, filho? Por que minha mãe morreu? Tinto tanta falta dela. Todos nós, meu filho, todos nós. Mas aconteceu, a gente tem que se conformar, tá bom? Mas eu não vou me conformar nunca. Própolis. Lírios do campo. Água de chuva para purificar tudo. E um pouquinho de carvão, de raio. Forças do bem. Entidades da magia branca. Poder da bondade. Eu ordeno... Que vocês livrem o Zeca... De tudo que está fazendo ele sofrer. Eu acho que desta vez, deu certo. Desisto. Nadia, vamos me enravar ele numa manta agora e levar para o hospital de uma... Ele acordou. O que vocês estão fazendo aqui? Calma, filho. Calma. Você está com febre, precisa de repouso. Eu estou me sentindo bem. Você está queimando de febre. Nadia, a febre passou. Eu achei melhor tirar a temperatura de novo. Não, não. Para que tudo isso? Calma, filho. Eu estava dormindo. Filho, você teve um pesadelo. Foi até o meu quarto. Chorou. Falou um monte de coisas. Você não lembra? Não. Só que eu desliguei o computador. Fui dormir. Não, mãe. Eu não lembro de mais nada. Onde é que eu estou? Como é que eu fui dormir assim? O que não está acontecendo aí? O que não está acontecendo aí? Não. O que não está acontecendo aí? Ô, droga de chuva! É... É só um milho! Um avião. Um ano baixo. Tem aeroporto por aqui? Ah, eu acho que vai! Não, 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 não! Meu Deus! Zé, Zé, corre para a câmera! O primeiro obstáculo foi destruído. Agora já posso ter de volta meu herdeiro e conquistar minha princesa Lívia para sempre.